E aí galera, aqui é o Jefferson V2 Vamos testar aí pra ver se funciona sem microfone Chegou câmera nova, não tem microfone instalado ainda Só o microfone da própria câmera É uma banda aí pra testar a moto depois da revisada geral Ô filha da puta Cara na contramão Aí já é igual mesmo pra ter Cara na contramão mesmo Cara na contramão Cara na contramão É uma pena ir esquerda né Oof, goof Cara na contramão 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 O cara vai dar pisca para a direita e vai reto? Agora sim Vamos ver lá Não, aqui não vai dar não O cara era eu, sei lá De vontade Se não certinho, certinho, vai Olha lá, voltinha aqui ou é pra lá? É que está no nosso Valdia bonita O tamo é da piscina O depósito de em Ville Vamos lá 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 O final já é minha Leonard Levantaram aqui parece que eu tenho cuidado do freio O que eu queria ter mais alto . . . Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá.